Então aqui na Que Sorriso é hora da gente cuidar do seu sorriso. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho dos serviços que a Que Sorriso oferece pra você. Inclusive você que precisa, por exemplo, de uma prótese, seja ela qual for, né William? Sim, aqui a Que Sorriso oferece também o tratamento para próteses, né? Oferecemos as próteses totais, próteses parciais, próteses fixas, né? Um protocolo total, tudo que o paciente precisar, inclusive os implantes também unitários. Verdade, ó, quem já perdeu um dente sabe como é complicado. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é um dente do fundo. Mas atrapalha na mastigação e tudo isso envolve saúde também. Então é importante. E aí muitas vezes a pessoa em casa, William, fala assim, ai, mas nossa, o implante é caro. Ou fazer uma prótese fixa, sei lá, é caro. Não, gente, vem fazer um orçamento na Que Sorriso que você vai ver que vai ser fácil você pagar. O preço é acessível e a forma de pagamento também, né William? Com certeza até 24 vezes, no cartão, boleto ou cheque. Isso ajuda muito. Agora a gente vai falar também um pouquinho de ortodontia. Se você tem um filhinho em casa, tá com um dentinho torto ou até mesmo você, às vezes tem muita dor de cabeça. Isso às vezes tá envolvido com a sua mordida que você tem que cuidar. A Que Sorriso te oferece serviço também, né? Sim, com certeza. Temos o tratamento ortodôntico aqui muito mais facilitado. Preço imbatível do mercado. Certo? Tratamento garantido. Inclusive pras crianças, né? Exatamente. Estamos no mês das crianças, né? Então temos um aparelho exclusivo pra criançada aí. De florzinha, coraçãozinho, estrelinha. Bem bacana. Eles não vão querer fugir de jeito nenhum. Bom, e mais um montão de serviços que a Que Sorriso oferece pra você. Vale a pena, tá? Passa o endereço pra gente, William. O do Vegueiro, número 575. Telefone? 3422 9021. Que Sorriso apaixonados pelo seu sorriso.